Olá pessoal! Hoje vamos mergulhar em uma discussão interessante sobre drenagem de plantas em vasos. Recebemos diversos comentários dos nossos seguidores. Após analisar diversos comentários, chegamos à pergunta central, fazer drenagem ou não fazer, qual a diferença? Vamos descobrir a resposta nesse vídeo. Inicialmente, um seguidor experiente ressalta a importância da drenagem, especialmente para plantas com raízes menos agressivas. Ele destaca o papel crucial da argila expandida ou da brita, juntamente com a manta de drenagem, para evitar problemas de encharcamento e garantir um ambiente propício ao crescimento saudável das plantas. Outro seguidor compartilha alternativas interessantes para os materiais tradicionais de drenagem, como caco de telhas, isopor, brita e até mesmo panos velhos, demonstrando que é possível improvisar com recursos domésticos para obter resultados similares. Um terceiro seguidor tem uma opinião contrária levanta questões intrigantes. Ele explica que a presença de pedrinhas no fundo dos vasos pode, na verdade, diminuir a altura fora da zona de saturação do substrato, resultando em menor volume de solo não encharcado. Isso levanta dúvidas sobre a eficácia das pedrinhas na melhoria da drenagem. Diante dessas diferentes opiniões, é importante considerar diversos fatores ao decidir sobre a drenagem de plantas em vasos. A escolha dos materiais pode depender do tipo de planta, das condições ambientais e das preferências individuais do cultivador. Ufa! Essa questão de drenagem em plantas divide opiniões. Bom, se você quer aprender mais sobre cuidados com plantas e outras técnicas, visite nosso blog, o link está na descrição do vídeo. Veja os seguintes pontos que podem afetar a escolha da drenagem de plantas em vasos. Tipo de planta, cada espécie de planta tem diferentes necessidades de água e tolerâncias ao encharcamento. É importante considerar as características específicas da planta ao decidir sobre o método de drenagem. Ambiente de cultivo, o ambiente em que as plantas estão sendo cultivadas, como o clima local e as condições de luz, afetará suas necessidades de água e drenagem. Por exemplo, plantas cultivadas em ambientes internos podem exigir métodos de drenagem diferentes das plantas cultivadas ao ar livre. Tipo de vaso, o material e o tamanho do vaso podem influenciar a drenagem. Vasos maiores retém mais umidade do que vasos menores, enquanto materiais como cerâmica retém mais água do que plástico. Tipo de solo, a composição do solo utilizado no vaso também é um fator importante. Solos mais pesados retém mais água, enquanto solos mais arenosos drenam mais rapidamente. Frequência de rega, a frequência com que as plantas são regadas também afeta a drenagem. Plantas que são regadas com mais frequência podem exigir métodos de drenagem mais eficaz para evitar o encharcamento do solo. Considerar esses fatores ao decidir sobre a drenagem das plantas em vasos garantirá um ambiente ideal para o crescimento saudável das plantas e ajudar a evitar problemas como o encharcamento do solo. Por outro lado, é importante reconhecer que diferentes plantas têm necessidades distintas de drenagem, dependendo de fatores como o tipo de solo, a umidade ambiente e o sistema radicular. Ao escolher o método de drenagem, é essencial considerar essas variáveis específicas. Uma estratégia seria experimentar diferentes técnicas de drenagem em pequena escala, observando como as plantas respondem ao longo do tempo. Isso permitiria aos cultivadores avaliarem qual método funciona melhor para suas plantas e condições de cultivo. Aqui estão alguns exemplos de plantas e como você poderia aplicar a estratégia de experimentar diferentes técnicas de drenagem. Suculentas e cactos. Essas plantas são conhecidas por sua tolerância à seca e preferem solos bem drenados. Você poderia plantar algumas suculentas em vasos com diferentes materiais de drenagem, como argila expandida, areia grossa ou cascalho, e observar como cada uma se desenvolve ao longo do tempo. Herbáceas de clima temperado. Plantas como manjericão, tomilho e alecrim geralmente preferem solos que não fiquem encharcados por períodos prolongados. Você poderia plantar várias mudas dessas ervas em vasos com diferentes métodos de drenagem e monitorar sua saúde e crescimento ao longo das semanas. Folhagens tropicais. Plantas como a zamiocuca ou amaranta gostam de solo úmido, mas não encharcado. Experimente plantar algumas mudas dessas folhagens em vasos com diferentes tipos de materiais de drenagem e observe como elas respondem à variação na umidade do solo. Coloque uma camada de material drenante no fundo do vaso, como argila expandida, pedras pequenas ou cacos de telha. Essa camada ajudará a evitar que a água fique estagnada no fundo do vaso, mantendo o solo mais arejado. Substrato adequado. Use um substrato bem drenado, composto por uma mistura de terra vegetal, perlita e musgo de sagnum. Isso permitirá que a água seja retida o suficiente para manter o solo úmido, mas não encharcado. Rega controlada. Regue as plantas com moderação, evitando o excesso de água. Permita que o solo seque ligeiramente entre as regas para evitar o encharcamento das raízes. Flores de verão. Plantas anuais como petúnias, begonias e gasânias podem ser plantadas em vasos com diferentes métodos de drenagem para determinar qual proporciona o melhor ambiente para o florescimento e o crescimento saudável das plantas durante a estação quente. Coloque uma camada de material drenante, como argila expandida, cascário ou pedras pequenas no fundo do vaso. Isso ajudará a evitar o acúmulo de água no fundo do recipiente, mantendo o solo arejado. Substrato leve. Utilize um substrato leve e bem drenado, composto por uma mistura de terra vegetal, perlita e vermiculita. Isso permitirá que a água passe facilmente pelo solo, evitando o encharcamento das raízes. Rega moderada. Regue as plantas com alteração, permitindo que o solo seque ligeiramente entre as regas. Evite o excesso de água, pois isso pode levar ao apodrecimento das raízes e ao desenvolvimento de doenças fúngicas. Ambiente ensolarado. Posicione os vasos em locais com bastante luz solar, pois plantas anuais como petúnias, begonias e gasânias geralmente preferem ambientes ensolarados. Certifique-se de que também haja boa circulação de ar ao redor das plantas. Ao considerar os comentários dos especialistas e as experiências compartilhadas pelos espectadores, fica claro que não há uma resposta única para essa questão. A decisão sobre fazer ou não fazer drenagem deve ser baseada em uma variedade de fatores, incluindo o tipo de planta, o ambiente de cultivo, o tipo de vaso, o solo utilizado e a frequência de rega. A estratégia de experimentar diferentes técnicas de drenagem em pequena escala emerge como uma abordagem prudente e prática. Observar como as plantas respondem ao longo do tempo permitirá aos cultivadores avaliarem qual método funciona melhor para suas plantas e condições de cultivo específicas. Portanto, ao enfrentar a decisão sobre drenagem de plantas em vasos, lembre-se de considerar todos esses fatores e não hesite em experimentar e adaptar as práticas de acordo com as necessidades individuais de suas plantas. Afinal, o objetivo é criar um ambiente ideal para o crescimento saudável das plantas e evitar problemas como o encharcamento. E com isso concluímos esse vídeo sobre drenagem de plantas em vasos. Espero que vocês tenham encontrado as informações úteis e esclarecedoras. Antes de nos despedirmos, quero lembrar a todos que sua opinião é muito importante para nós. Queremos ouvir o que vocês têm a dizer sobre esse assunto fascinante. Deixem seus comentários abaixo, compartilhem suas experiências e dúvidas sobre drenagem de plantas em vasos. Além disso, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Sua participação é fundamental para o crescimento e sucesso deste canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!